Então vamos iniciar os spoilers da próxima atualização aqui no servidor global em sangue, se é o Ikni. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM e bora! Então não é novidade nenhuma, né? Mas semana que vem nós teremos aí o banner do Cagarro de Bennu, né? Entrou nos duelas sagrados, semana seguinte é o Cagarro de Bennu. Então amanhã vai ter um vídeo aí sobre várias dicas de como jogar com o personagem, o guia de personagem mesmo, naquela reviewzinha que a gente traz aí pra todos os personagens quando lança no global. Então amanhã no domingão vai ter um vídeo aí do Cagarro. Se você já está vendo esse vídeo no domingo, ou a partir do domingo, já deve ter a review dele no canal, tá certo? Chegando no Cagarro de Bennu também, vai ter um evento da sua skin. E de acordo com os vazamentos também vai ser o do caça ao tesouro ao invés da skin flip. Isso é melhor pra nós free to play porque as recompensas do caça ao tesouro, normalmente mesmo, a gente não pegando a skin do Cagarro, é melhor do que pegar sete balzinhos do tesouro mili... É, do tesouro, né? Do balzinho do tesouro lá, que a gente ganha na skin flip, tá certo? Mais um, uma florzinha aleatória lá, que normalmente pra mim só vem buquê. Mas é isso, esse aí vai ser o evento da skin e do banner da semana que vem, tá certo? É referente a outras novidades aqui que vai ser bem interessante pra gente. Embora ainda não é a última semana, eu achei bem estranho eles anunciarem essa novidade para a semana que vem. Mas enfim, eles anunciaram, mas vai chegar também o Doku de Armadura Divina, o seu despertar da armadura. E o que que acontece? Do Doku, como vai vir o despertar da armadura dele, sempre vem com dois eventos. O da chave misteriosa e também a restituição de você abrir três baús e abrir também... O que que acontece? É porque já temos esse evento aqui, né? Do Segredo Tipo a Minha. Então vai ser duas semanas direto, né? O mesmo evento. Então eu tô achando isso muito estranho. Muito estranho mesmo. Mas enfim, é o que foi anunciado aí já com o transversamento. Vamos confirmar aí nas notas de atualização na terça-feira. Ou ir no game oficialmente, né? No game, no vídeo de atualização. Mas eu achei que tá precoce aí a inserção do Doku Divino. Mas vamos ver o que eles estão preparando aí também. Porque vai ficar uma longa data até a chegada do próximo CR. Que é o da Artemis, né? Ou eles querem antecipar também o da Artemis, né? Porque o aniversário, se não me engano, é a segunda semana de setembro aqui no Global. Ok? Outra coisa também, chegará aí o PvP melee Sibéria. Aquele PvP melee, se não me engano, é o que arranca 20% da vida no final da rodada de cada... De todo mundo. É um PvP melee bem, assim, ofensivo e tal. Os curandeiros não conseguem curar tanto assim por causa dessa perda de PvE accional também. De qualquer forma, teremos um PvP melee que falaram que era PvE, mas que mudaram e vai ser PvP. Que bom, eu prefiro que seja PvP, porque em breve nós teremos aí o PvP de aniversário que sempre é PvE, que é o do mês que vem. Então não ficaremos com 2 mili PvE direto e não ficou com aquela rotação de 7 PvP e depois 1 PvE ou 2 PvE direto. Poderiam ser 4 PvP, 1 PvE, 3 PvP, 1 PvE. Para estar esse distanciamento, né? Aí vai em outubro, é mili PvE de novo. Eu espero que eles guardem para dezembro, né? Mas enfim. Então esse aí vai ser a temática. Eu acho que eu vou deixar um vídeo nos cards de um dos PvP melee, PvP Siberia aí nos cards também. Mas vai ter o PvP melee, só não dá para ter certeza se é o Siberia, tá certo? Mas vai ser PvP de acordo com os vazamentos. Além desses eventos também teremos a roda da infortuna, né? Roda da infortuna, fazer o quê? Sempre aparece aí também quando vem um banner novo. E também quando vem um banner novo, lá no aplicativo da GT, temos aquele pacote free que a gente pega uma geminha grátis diariamente, dando mais 7 gemas para a gente também. Às vezes vem flores, né? Normalmente vem flores. Gemas, mais flores também. Então, para o global, o que a gente vai ter é isso. Então quem ainda não fez a troca aqui no Emporio, não esqueça de fazer sua troca aí, né? Até amanhã. Se quiser, pode já trocar hoje também. Para dar aí os 40 tiros diários no seu cagarro, tá certo? Para quem quiser aí dar os 40 tiros diários do cagarro. Então, hoje, sabadão, estou trocando? Adoraria, mas deu mensagem de erro que vive dando mensagem de erro aqui na minha conta quando eu quero comprar coisa nova aí para a minha conta. Então, esses aí seriam os eventos. Além disso, hoje, sábado, já está disponível aí o Jamiel para você fazer suas apostas, resgatar aqui, pegar aí a sua recompensa aqui também. Que eu já resgatei, tá certo? Então, não esqueça de fazer isso nesse fim de semana. E como último evento, um evento muito bom, mas que nem todos os jogadores, eu estou ligado, que participa. Que é o recrutamento de camaradas. O recrutamento de camaradas, para quem tem duas contas, não poderá utilizar. Já que a última vez o evento veio no dia, deixa eu ver aqui, 14. E vai ficar, ficaria usando a conta até o dia 27 de julho. Ou seja, a partir do dia 28 de agosto, que poderíamos utilizar essa conta que vai dar numa segunda-feira. Então, para quem tem duas contas camaradas, não poderá participar da primeira semana. Só os dois últimos dias, né? Sei lá, talvez quiser arriscar na segunda, mas não arriscaria. Arriscaria na terça-feira. Dá para pegar na terça-feira. Mas, garantido mesmo, a segunda semana daria para pegar, a partir do dia 30, logar com as contas camaradas, que ainda não foram logadas. Tá certo? Então, esse aí é o último evento que nós teremos aí também, de acordo com os vazamentos para a próxima semana. Pode ter algum evento surpreso, como o gaste de flores e também a inspecção do santuário? Ainda pode, já que eles nunca anunciam nos vazamentos também, que teremos essas novidades também. Inclusive, já foi spoilado, né? Que, não nesse mês, mas eu acho que no mês que vem, teremos novidades na inspecção do santuário. Talvez, esse mês mesmo, já possam inserir aquela rotação de sempre mudar um classe S, igual veio aí o Ayori Divino também. Já mostrei lá na atualização da semana, do servidor chinês, dessa semana, segunda semana, né? Que teve lá o gestalt e tal. Então, para quem não viu a primeira semana e a segunda semana dos eventos de aniversário, eu vou deixar nos cards junto com o PVP Mili também. E se você estiver vendo nesse domingo, se eu lembrar, eu vou deixar o do cagarro de Benu também, a review dele aí nos cards também, esses quatro vídeos, tá certo? Para o chinês, ainda vou fazer o vídeo da terceira semana aqui pra vocês, né? Que deve chegar aí, talvez, na quinta-feira da semana que vem. Mas teremos aí o Jamiel e no servidor chinês que eu vou trazer aí na segunda-feira, o campeonato Jamiel chinês, vamos conferir como que vai ser a aparição da Artemis. A galera, ela é meta, óbvio, né? Mas vamos ver se teve uma boa adesão da galera ter montado o CR da Artemis, porque eu ainda não consegui achar nenhuma gameplay da Artemis, até o momento da gravação desse vídeo. Procurei lá na quinta e sexta-feira, não encontrei. Mas vamos ver se vai aparecer aí no Jamiel, tá certo? Além da gente ver também o Alone no Jamiel, será que ele vai ter uma boa adesão? A gente sabe que no primeiro dia é sempre flopado, dá muito o W.O., mas a gente, pelo menos, eu gostaria de ver replays. E aí, conseguindo algumas replays, eu trago aqui pra vocês os times utilizados, as builds utilizadas, né? Que no Jamiel dá pra ver também. E aí a gente baixa um papo referente ao Jamiel. Servidor de teste deve ser anunciado aí bem no início da semana também. O próximo personagem que eu não gostaria, e a maioria dos jogadores também, que é o Acheronte. Eu não acho que vai ser o Acheronte clássico, eu acho que pode ser o Acheronte da Next Dimension, né? Que não teve o privilégio de mostrar o seu despoder que ele tem, né? Perante a obra, igual teve aí o do Lost Canvas e o da Saga Clássica. Mas eu gostaria também de estar errado. Poder ser algum outro personagem que não seja o Acheronte. Deve chegar aí também no servidor de teste. E se vocês não conhecem aí os três Acherontes que podem chegar aí no servidor anunciado, né? No servidor de teste, como a próxima unidade S, que poderia ser um bait também, eu comento sobre isso tudo no vídeo de ontem, falando aí sobre o vídeo de revelação do easter egg da próxima unidade S aí do game, beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Tenham um bom final de semana, um bom dia dos pais. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho